Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda fantástica no Vale do Araguaia. Uma fazenda espetacular para agricultura. Quando se fala em fazenda no Vale do Araguaia, falamos de chuvas com intensidade, portanto com possibilidade de safra e safrinha. Excelente chuva, excelente região, logística fantástica. Área total, 696 hectares, ou seja, 144 alqueirões. Uma fazenda de dupla aptidão. Área desmatada, 387 hectares, que hoje se encontra com rebrotas Juquirado, com altura de 2 a 3 metros a rebrota. Uma fazenda, excelente aproveitamento para plantio. Nesses 696 hectares, tem aptidão em 450 hectares para se implantar lavoura em grandes talhões. Altitude, 270 metros. A topografia é muito plana, excelente mesmo. Grandes talhões, teor de argila de 25 a 40%. Excelente. Tipo de solo, grande parte terra vermelha macia, sem a presença de cascalinho. Apenas um terço da área tem a presença do cascalinho chumbinho. Recursos hídricos, represa e nascente. Índice pluviométrico, fantástico. Região de safra e safrinha, 2 mil milímetros a 2 mil e 200 milímetros ano. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Bem, feitorias, casa, sede modesta, casa de funcionário básica, energia elétrica e poço artesiano. Logística espetacular, muito boa mesmo. 4KM da sede do município, 3KM da sede até o asfalto. 5KM de dois armazéns, duas empresas distintas de armazéns e grãos e secador. 60KM de paraíso do Tocantins, infraestrutura completa para a agricultura e a pecuária. 125KM de Palmas Capital, 130KM do frigorífico. Documentação totalmente regularizada. Preço por editar em R$ 19.000,00. Preço total R$ 13.242.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar, cliente, comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.